O seu único currículo precisa se transformar em vários currículos específicos se você deseja conquistar a tão sonhada vaga de emprego. Digamos que você tenha experiência na área de gestão, na área de finanças e na área de suprimentos. Isso te habilita a se candidatar para qualquer uma das três vagas e para tal você precisa ter um currículo específico para cada. Digamos que você encontrou uma vaga cujo título é assistente financeiro. Então, no seu currículo, em objetivo, precisa estar descrito assistente financeiro. É muito importante que você leia o perfil da vaga proposta para que quando você for descrever a sua experiência, você potencialize as suas competências e habilidades harmônicas com a vaga proposta. Você pode também destacar um curso que você fez na área ou um sistema de formação reconhecido pelo mercado específico daquela área. Isso te potencializará ainda mais diante dos demais candidatos. Digamos que você agora queira se candidatar a uma vaga cujo cargo é gerente de suprimentos. Então, o objetivo do seu currículo deve estar escrito gerente de suprimentos. E toda a descrição do currículo deve potencializar a sua experiência na área de suprimentos. Você pode também destacar a sua disponibilidade imediata, uma disponibilidade para viagens ou quaisquer outras informações que façam o recrutador visualizar a sua experiência específica naquele negócio. Assim, você tem a chance de fazer com que o seu currículo chegue nas mãos do recrutador e você poderá migrar para as próximas etapas no processo seletivo. Sucesso!